Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite e boa madrugada. Mais uma vez hoje nós vamos de Chico Museu e eu quero perguntar para vocês. E aí, você deixa a sorte bater na sua porta? Você recebe aquilo que Deus manda para você ou você manda embora? Ora, muito cuidado porque meu pai sempre dizia que a sorte não bate na sua porta duas vezes. Mas será que você está atento àquilo que vem de Deus? Ou será que você ainda está esperando que Deus desça na sua porta e leva para você aquilo que você quer? Nem sempre acontece como acontece ou está acontecendo com o patonho. A sorte bateu na porta dele, ele mandou embora trocentas vezes. Mas Chico Museu permanece, permaneceu. Chico Museu, abrindo a porta ou não, ele insiste. Ele não desiste. Chico Museu está aí. Então, muito cuidado que nem sempre Chico Museu vai levar a sorte para você. No caso de patonho, você sabe que foi diferente. E graças a Deus, patonho está sendo cuidado, muito bem cuidado. Olha quanta bênção o patonho tem recebido. Até uma prima, depois de 40 anos, vai ao encontro de patonho. Que maravilha, né? E ele a reconhece. E o mais lindo da história é que ela chega ainda e brinca com ele. Que tal o casamento, né? Mas patonho sempre diz. Não acontece, não. Já pensou se patonho aceitasse um relacionamento? Olha, pessoal, eu acredito que tem muita coisa boa para acontecer na vida de patonho. A prima apenas fez uma brincadeira. Mas a gente percebe que patonho já está sorrindo, já está mais voluntário. As feridas de patonho já estão, né? Melhorando. Muita coisa aparecendo de bênção na vida de patonho. Olha o buchinho dele. O bucho já está ficando redondinho. Como diz o menino aí do canal. Já está tomando uma cor rosada. Antes, vocês devem ter percebido. Que foi difícil até para fazer o exame de sangue de patonho. Nem sangue estava saindo. Mas agora eu acredito que as coisas estão encaminhando. A saúde está melhorando. O andamento das coisas na vida de patonho está acontecendo. Agora, Chico Museu está mais seguro da conquista da casa de patonho. Patonho, ele já não mais fala como antigamente, a respeito da casa. Ele apenas sorriu agora. E com certeza, daqui a pouquinho, nós iremos ver esta casa levantando as paredes. Breve, breve, com certeza, vai ter uma mesa com cadeira para patonho poder receber ali as suas alimentações. A sua cama ou a sua rede, com certeza, vai ser montada. E nós vamos ver ainda muita mudança acontecer na vida de patonho. Fiquem atentos, porque Chico Museu anunciou que dentro de 15 dias, nós vamos ver a casa de patonho ser reerguida. Então, pessoal, é o meu conteúdo. E vamos aí torcendo cada vez mais para que esse guerreiro, ele venha realizar o sonho das pessoas. Porque o dele, a gente não pode dizer que é o sonho dele, não. Porque ele não quer, mas ele já está aceitando. Então, é isso aí. Beijo para vocês. Fiquem com Deus e fiquem na paz. Até.